E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu fiz uma coisa que me parte o coração, tá ligado? Que é colocar a minha Amarok à venda. Cês tão vendo aqui, mano, minha caminhonete, ela está aqui pronta pra ser apresentada pro possível novo dono dela, que eu conversei através de uma plataforma de vendas aonde eu anunciei a minha caminhonete. E mano, dessa vez, velho, pra não ter problema, igual tive da última, aonde a pessoa botou muito defeito por conta de eu não ter mostrado isso daqui antes, ter mostrado apenas no dia de apresentar a caminhonete pra pessoa, eu já avisei, já conversei tudo com o cara. E mano, eu espero, velho, que dê certo dessa vez, porque eu tô comprando uma moto nova aqui pro canal, uma moto pra se juntar a CB1000 e a XJ6. Essa moto, eu já tô fazendo uma rifa dela, em que ela pode ser de um de vocês aí que me assistem. O link tá na descrição desse vídeo aqui, apenas 10 reais aí, você já tá participando e pode ganhar uma moto de até 20 mil reais ou mais, mano. Vai ser uma moto assim, acima de 15, 16 mil. Então, já convido vocês a clicar no linkzinho que tá aqui na descrição desse vídeo e participar. Nesse momento aqui, agora, eu vou aguardar ele chegar. Vou abrir o portão pra ele, pra vir ver a caminhonete. E galera, eu espero que eu consiga vender dessa vez, né? Afinal, eu tô tentando vender ela já tem um tempo. Eu tinha desistido, mas voltei a tentar vender, então tomara que dê certo. Deixa o like aí já nesse vídeo pra ajudar a gente e se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os vídeos. Sai vídeo aqui no canal todo dia, sai um meio-dia, o outro seis horas da tarde. Então, vale a pena aí, ó, você ficar ligado. Bom, agora, a caminhonete já está aqui posicionada. Eu vou colocar a minha câmera em um lugar escondido. Vou deixar ela posicionada pra gravar essa negociação aí, porque eu gosto de gravar tudo. E me desejem aí boa sorte. Vamos que vamos. Vamos ver como que vai ser isso daí. Assim que ele chegar, eu volto gravar aqui pra vocês. Vou lá receber ele e vamos vender essa Amarok, moleque. Hoje, se Deus quiser, vai. Aô, mano. E aí? Beleza? Cláudio? Tranquilo? Ô, aí, ó, a caminhonete está aí, velho. Nossa, falar pra você. Estou com uma dor de vender, hein, cara. Eu anunciei de novo, eu tinha anunciado uns tempos atrás. Só que acabou aí que eu desisti, velho, porque eu tenho um carinho por ela muito grande. E... Vé, a caminhonete está, filé, está com 110 mil rodado. Se fosse um carro popular e tal, até que seria um tanto bom. Mas pra um motor a diesel, né? Motor a diesel, você sabe, aguenta... É motor pra quase um milhão de km, né? Isso mesmo. Igual eu te falei, eu tenho alguns detalhes. Que nem aqui, eu fui estacionar, velho. E sabe quando você esterça assim, que a frente... Tem assim, aí eu acabei perdendo, tá? Mas eu procurei no Mercado Livre, isso aqui é coisa de 100 reais cada um desses, né? 100 reais, aí eu desconto pra você, não tem problema. Ou se você quiser, eu compro e te entrego. Aqui não foi estacionado, foi um motoqueiro mesmo, velho. Mas... É complicado, viu? É complicado mesmo. Aí dá pra você ver os pneuzão, ó. Pneuzão novo. Ó, pneuzão está filé, ó. Zero os pneus dela. Também daí, tipo, tem uma amassadinha aqui na porta. Isso aqui foi um dia que eu... Pode andar na funilaria, né? É, então. Mas isso aí é coisinha bem simples. Foi um dia que eu peguei e abri a porta, assim, bum. E aí tinha uma moto do lado, velho. Tinha uma moto do lado, aí a pegou e acabou, tipo, dando essa amassadinha aí. Não, não, mas isso aí é coisa... É, isso aí é coisa de coisa. Ó, aqui atrás, aqui, que nem... Não tem nada, aqui você vê que tem um risquinho aqui, que... Não sei como que foi que aconteceu isso aí. Ó, os pneus, igual eu te falei, os pneus estão... Os pneus estão filé. Ó, os pneus estão zero, velho. Os pneus estão zero. Olha aqui, tem um parafuso enfiado no pneu aqui, velho. Olha, que bagulho doido, né? Nossa, isso aí é o de menos, isso aí é o de menos pra nós. É a interna dela, posso dar uma olhada também? Não, pode, ó, a interna tá filé, velho. Limpinha, tá cheirosinha, não tem um arranhão, velho, no estofado dela. Ah, a caminhonete é top, viu? Ela é... A bichinha é top. É top demais. Quer ver, ó, se você quiser, você pode sentar ali do outro lado ali e dar uma partida nela. Vai lá, dá uma partida nela pra você ver. Ó. É só virar a chave aí, ela não precisa nem apertar o pé no freio, igual o carro, assim. Tá, acho que tá no... Aí, ó. Tá. Desculpa. Direção hidráulica. Não, é... É top, bicho, hein? Top demais, mãe. Top. Top, top. Ó. Aí, aqui, ó, quer ver, ó. Fechar essa porta aqui. Ó, a carroceria dela aqui, ó. Tá tudo certinho. Show de bola, Mike. Filé. Top. Entendeu? Aqui atrás aqui, tudo funcionando certinho. Pintura tá filé, só tem esse detalhezinho mesmo. Ó, aqui atrás também, você pode dar uma olhada. Sim, sim. Show de bola, filé. Ah, filé, velho. Deixa eu te perguntar da documentação dela, tá em dia, assim? Documentação tá tudo em dia, motor tá revisado, tá tudo, velho. O óleo já foi trocado recentemente. Foi, quer dar uma olhadinha no motor dela? Pode ser, você pode abrir ele pra mim, dá uma olhadinha aqui. Vou abrir aqui, ó. Facinho de abrir. E, velho, o bicho já tá zero. 2016. Ah, tá como a gente conversou lá. 2016 e, tipo, isso aqui, velho, não tem que ir de guerra. Mas aqui você pode... Filé, Mike. Motor zero, bicho. Zero, zero, zero. Show de bola. Show de bola, Mike. Quer fechar ela aí? É tua, velho. Infelizmente, eu vou vender ela agora porque, nossa... Eu tava... Porque eu tô precisando da grana mesmo. Senão... Filé. Pode dar uma olhadinha por dentro. Pode, pode, pode. Pode dar uma olhadinha. Olha aí, olha aí. Funcionando tudo, viu? Tem nada sem funcionar nela. Deixa o filé. Batida assim, ela nunca foi batida. Não, só essa questão aqui do estacionário mesmo que pegou aqui. Mas bater, não. Bater, não. É isso. Show de bola. Vamos fechar ela aí, ó. É aquele valor mesmo que você me passou lá? 130. 130. É a FIP, né? É. Tá na FIP aí. Então, vamos fechar assim. Vamos fechar. E deixa eu te perguntar, o manual dela eu posso dar uma olhada? O manual... Da caminhonete, você diz? É o manual da caminhonete. Deixa eu pegar aqui. Acho que tá no porta-luva, hein? Isso aqui do porta-luva. Ai, caramba. Não tá aqui, velho. Eu acho que tá lá dentro. Vocês esperam um pouquinho? Eu pego lá? Espero sim. Pode ir lá que eu vou dar uma olhadinha aqui. Um pouquinho eu vou lá pegar ali. Rapidão. E aí... Tchau. Tchau. Vamos lá. Viu? Só um pouquinho, tá? Estou procurando aqui. Não, tranquilo. Pode ir mais. Rapidão, rapidão. Véi, viu? Acho que está lá na casa da minha mãe, mano. Mas se você quiser, eu busco lá. Não, não. Está lá na minha mãe. Achei que estava aqui, eu tirei do porta-luva ali. Eu achei que eu tinha deixado aqui, mas não está aqui. Está lá na minha mãe. Quer ir lá buscar comigo? Ah, não, cara. Faz o seguinte. Abre lá para mim que vou deixar aqui, não vai dar, não. Mas por que? Você falou que ia ficar com a caminhonete. Não, mas está lá na minha mãe. Não está aqui, só isso. Você tem que ter aqui, mãe. Eu vim aqui tratar com você. Ô, louco, mas... Caramba. Não tem uma caminhonete sem nem um manual você tem. Mas eu pego lá para ti, pô. Vem com um parafuso no pneu. Não, mas isso aí eu te mostrei. Falei, honesto, mostrar. Só o manual tem. Eu vim de longe para ver a caminhonete, você me dá uma dessa. Nem manual você tem. Aí não dá. Ô, louco. Se quiser, eu pego lá. Não, vamos deixar quieto esse negócio aí. Não, pô. Vamos ficar com a caminhonete. Você marca um negócio comigo. Compromisso. Chega aqui, você não tem uma peça. Não, mas isso aqui eu te falei. Já te falei. Manual da caminhonete. Isso aqui eu já te falei lá por mensagem. Como você me dá uma dessa? Eu vim de longe, vem a caminhonete, chega aqui. Nem manual você tem. Vamos deixar quieto. Pode abrir lá que eu vou embora. Então tá, então. Vamos deixar quieto isso aí. Pode abrir lá. Tem a ver o manual? Não, pô, mas vamos. Manual, se quiser, eu compro um para você. Não, não, não precisa não. Tem que ser o original, mano. Ô, louco. Isso aí. Ô, louco. Você trata o negócio comigo, meu, manual. Você tem a manual? Assim não, velho. Aí você... Pode abrir aqui, ô. Rapaziada, você está vendo aí, mano? Meu Deus do céu. Rapaziada, eu não entendo, tá ligado? Eu tomo um azar. Porque, tipo, mano, o que tem a ver... O manual da caminhonete está relacionado ao cara não querer comprar, sendo que eu falei que eu tenho o manual. O cara viu a caminhonete, ele viu aqui os probleminhas que tem na lataria. No caso, é isso aqui que eu mostrei ali na porta ali, né? Mas pra pegar e desistir assim, mano? Então, galera do céu, mano... Poxa, é só eu tentar vender a caminhonete que já começa a encontrar pessoas assim. Bom, vou fazer o seguinte, galera. Vou encerrar esse vídeo, porque eu não consegui vender por conta do bendito manual que não está aqui comigo, está na casa da minha mãe. Quem sabe aí, se ele mandar uma mensagem, voltar atrás, a gente não vende a caminhonete pra ele, né? Mas enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui, então. Quero que vocês deixem o like aí, se inscreve que ajuda a gente demais. E por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis! Valeu! E fui!